Comprinhas Shein parte 02. Eu achava que ia ficar no parte 01, mas aqui eu estou fazendo parte 02. Já deixa o like se você gosta da Shein, se você também compra produtinhos lá, amiga, me indica aí produtinhos, tá bom? Deixa aqui embaixo os links que vocês costumam comprar. Se inscreve nesse canal, sempre vamos ter, toda vez, todo mês vai ter aqui uma comprinha ou outra da Shein, então se inscreve, fica por aqui e bora mostrar o que chegou aqui em casa hoje. Hoje chegou produtinhos da Shein aqui, sabe? Coisa linda. Aqui está a sacola, que eu amo. Bora começar a testar, não paguei taxa de nada, tá? Ai, gente, estou apaixonada. Olha isso daqui. Eu estou vendo agora com vocês, tá? Eu não abri, eu não mexi em nada, estou vendo com vocês. Olha essa tiara, que coisa linda. Já vou com ela hoje para a igreja. Olha, gente, olha que riqueza de tiara, meu Deus. Vou deixar no preço para vocês aí embaixo. Olha que coisa linda, gente. Essa aqui também comprei na Shein, dei um kit. Vou colocar ela, vamos ver como é que ela vai ficar no meu cabelo. Que coisa linda. Olha, meu Deus, que princesa. Que tiara linda, gente, olha. Como ficou lindo meu cabelo escuro, né? E não vai a cabeça, não aperta. Isso eu tenho que dizer, está de parabéns a Shein, porque eu comprei umas tiaras na Shopee e elas apertam bem a minha cabeça. Eu amo aquelas tiaras, amo. Inclusive, essa daqui é uma, ó, essa rosinha aqui, ó. Ela aperta na minha cabeça. Eu comprei na Shopee. Só que essas da Shein, gente, ela não aperta, a cabeça fica muito boa, não dói, não machuca. Olha que charme, olha que coisa linda. Vou com ela para a igreja. Comprei também um kit de brincos dourado. Cara, tem cada kit lindo na Shein, que fica louco, você não sabe o que comprar. Você não sabe o que comprar. Comprei esse kit que vem quantos brincos? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pares de brinco. E são bem bonitos. Olha, são bem bonitos. Achei de ótima qualidade. Olha só. Olha que lindo esse, gente. Esse também está uma gracinha. Acho que eu vou colocar no segundo os furos. Achei de ótima qualidade. Muito, muito bonitos, olha. Vocês já compraram esses kits na Shein? Tem vários desses kits de vários modelos, várias formas. Eu adoro, ó. Porque você comprou em uma tacada só, um monte de brinco, tá tudo certo. Eu adorei. Eu achei lindíssimos, lindíssimos, lindíssimos. Eu acho que eu vou até trocar. Eu não aguento ver nada novo, né? Você também sou assim? Não aguento ver nada novo que eu quero colocar. Acho que eu vou colocar esse de... Vou colocar esse de... Como é que chama? Ó, esse brinquinho de coração foi na Shein também na minha primeira compra, lembra? Estou usando muito ele para pegar desde, gente. Muito, muito. Porque ele é pequenininho, discreto, não chama a atenção, né? Agora eu vou colocar esse aqui de pérolazinhas. Olha que lindo. Que lindo, cara! Pronto. Vou com ele, ó, em pegar desde. Eu com a tiara e com esse brinco aqui da Shein. Porque eu estou apaixonada na Shein, gente. Estou aqui, ó, já pedindo para Deus me libertar. Já estou ficando viciada, já. Olha que lindo que ficou. Bem discrecinho, bem bonitinho, combinando com a tiara, que eu achei a coisa mais linda. Adorei! Ótimo brinco, ótima qualidade, indico demais. O que nós temos aqui, eu nem lembro mais se eu comprei. Ah, tá! Isso aqui é muito útil! Comprei várias esponjinhas de maquiagem, eu uso muito lá no estúdio. E vou deixar duas aqui também, com os meus pós soltos. Olha, vem um de cada formato. Esse daqui, eles são de veludo, tá vendo, ó? São de veludinho, foi super baratinho. Aí tem esse redondinho, ó. Todos eles têm essa fitinha aqui para segurar. Tem esse daqui, ó, em formato de não sei o quê. Olha. E esse daqui que é ótimo. Esse eu vou deixar no estúdio, porque ele pega bem nos cantinhos aqui, ó. Na hora de colocar o pó solto. Então, eu adoro ele para maquiar as meninas. Então, esse e esse aqui, pontundinho, ó. Vamos para o estúdio. E esses dois eu vou deixar aqui, tá? Eu amei. Vou comprar mais na Shein, porque eu achei eles ótimos, gente. De ótima qualidade. Super macio. Um veludinho muito gostosinho. Eu estou bonitinho, né, gente? Lilazinho assim, fofinho, ó. Eu amo coisas fofas. O que mais que nós temos aqui? Que é isso? Ah, tá! Ai, que lindo, que grande! Comprei porta-copos de coração. Sim, senhora! Ai, que lindo. Parece ser menor no site, ó. Mas eles são compridos, olha. Nossa, gente, gostei. Vem quatro, ó. Não, vem dois, quatro, seis. Vem seis, ó. Dois. Quatro. E seis. Achei maravilhoso. Eles são tipo um plástico, sabe? Mas um plástico resistente, um plástico bom e fofo, né, cara? Pra você arrumar uma mesa de aniversário, arrumar uma mesa pro jeito dos namorados, aniversário de casamento. Fica muito fofo. Gente, tô apaixonada. Amei esse de coraçãozinho. E eu jurava que eles eram menores, porque no site parece que eles são menores, mas não são. São grandinhos, cabe perfeitamente uma xícara aqui, ó. Cabe xícara aqui, muito bom. Já quero de outras cores. Aí eu comprei mais um, ó. Só que esse só vinha dois. Aí eu comprei quatro, né, no caso. Olha que lindo esse. Com a nossa cor azul turquesa, que a gente se ama. Sim, senhora. Aí eu comprei dois, ó. Coloquei esses dois no carrinho, depois eu coloquei mais dois. Olha que lindo, gente. Com um prato todo branco. Suplaz azul clarinho. E esse daqui, cara, que destaque. Copos transparentes. Vai ficar coisa mais linda. Taça transparente. Vai ficar um charme. Então eu comprei dois kitzinhos, ó, tá vendo? Porque aqui em casa a minha mesa é de quatro lugares. É. Aí eu comprei quatro. Mas eu acho que eu vou comprar mais dois. Pelo meu pai vir aqui, né, vai ficar todo mundo igualzinho. Ó, tá vendo? Que coisa linda! Só vou comprar mais dois. Me arrependi de não ter comprado mais dois. Porque eles são muito bons. Ah, o material é um silicone. Então eu vou abrir aqui com vocês. Vamos falar sobre. Ele é um silicone bem normal, assim, de porta-copos mesmo, né? Olha. É um siliconezinho. Tá vendo, ó? Silicone. Fácil de limpar também. Olha que cor linda, gente. Que cores. Ó, com uma taça vinho. Sabe aquelas taças de vinho que tá na moda agora? Fica bonito. Enfim, tudo combina, gente. Que tem várias cores. Eu amo essas coisas, senhor. Amei demais meus porta-copos. Ótima comprinha na Xen. Foi baratinho também. Aí, o que que é isso aqui? Ah, que lindo! Um colar de coração. Ai, gente, que bonito. Olha. Tem escrito love. Love. Eu comprei ele pra usar com uma blusa igual aqui, tá vendo, ó? De caixa réu. Eu não vou usar ele hoje, né? Eu tô de brinco dourado e ele é prateado. Mas eu comprei ele pra usar com caixa réu, porque fica muito estilosinho, ó. Assim, ó. Tá vendo? Ó. Fica assim. Fica bem bonito. E ele tem escrito aqui, ó. Love. Dos dois lados. Vem escrito love. Ó, vocês tão conseguindo ver aí? Ele é lindo, gente. Ótima qualidade, grosso, sabe? Olha aqui, ó, love. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso, gente. Amei. Pra usar com isso daqui, vai ficar muito lindo com caixa réu. Top, adorei. E por último, temos outra coisa aqui que eu acho que... Ai, é com a letra do meu... É com a inicial do meu nome. Ai, que lindo. Temos um S, só que isso daqui é dourado. Olha, é o S de um coração. Olha que lindo. Um S e um coraçãozinho. Lindo, lindo, lindo. Também ótima qualidade. Só que eu acho que vai ficar preto, tá? Olhando assim, ó. Já tô vendo que ele vai ficar preto. Tem que guardar ele separadinho. Deixar ele aqui dentro, ó. Pra ele não se misturar com outras bijus e não ficar preto logo, né? Mas preto ele vai ficar. Mas olha que lindo, gente. Um coraçãozinho, um S. S de quê? De saudade. S de quê? De Sully. S de quê? De... Sei lá. Amei minha comprinha coisa mais linda. Vocês gostaram? Ó, já tem um monte de coisa no carrinho. Porque eu não tenho limites, né? Não tenho limites. Mas essa comprinha toda aqui, acho que ela deu uns 57, 60 reais. Por aí, não deu muito. Eu tô doida pra fazer comprinhas de roupa na Shein. Mas eu te confesso que eu tô com um pouquinho de medo das taxas. Porque se você compra muito, você paga a taxa. Mas eu vou ver se eu compro umas três peças de uma vez. Um vestido, uma jaqueta, uma saia, não sei. E aí eu gravo pra vocês, tá bom? Ó, vem um papelzinho aqui, ó. Sempre vem aqui um processo de retorno. Se caso, né? For não voltar. Ou enfim, mudar de lugar, de endereço. Vem se eu for pra... Comentem se vocês também compram na Shein, que é um vício aquele lugar. E é isso, deixa um like, tá? Eu tô adorando a neticiária. Eu vou bem com ela pra igreja. Vocês gostaram, gente? É muito bonita, gente. Vai no meu Instagram. Eu tô pra gravar um vídeo lá no Instagram, gente, de comprinhas da Shein. Tô super atrasada. Na primeira compra eu ainda não postei. Mas eu vou postar. Tem um tempinho eu vou postar. Então vai lá, já me segue. Tem bastante coisinhas legais lá. E é isso. Beijo no coração cheiroso. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Super que eu te espero aqui. Beijão. Até lá.